Vai! 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 Cada dia mais bonita O seu destino cheio tem sempre um ar Do milhão e do pai Quando ela passa Troando-se de país Você acha que os meus botões De pão nunca vinhas sem ela Vindo para o centro Qualquer dia por dia Se eu vou contar Eu me mando a banca E depois caso com ela Com o ar gaiato Ela caminha avançada E no portão informada E às vezes tudo ir para mim Quando ela passa Transe na cheia de graça A sempre o ar chalaça Até mesmo Quando ela passa Quando ela passa Ao provar dos níveis Passar-se com os meus botões Não falta a minha carrela Vindo pensando Que qualquer dia por dia Se eu vou contar Eu me mando a praça E depois caso com ela Eu vou tocar Pelo menos Não falta a minha carreira E depois eu faço E depois eu vou contar Que a mais Eu vou contar Eu vou contar São os meus botões Eu vou contar